É o seguinte, não é o exemplo, vim aqui no seu salão, Curitiba, trouxe o bruxo da sinuca, tá ali, e é o seguinte, você que gosta de desafiar os outros, pegou, fala vai lá Paulo, mata, suicida, vim desafiar você, viu um videozinho seu na internet, e aí eu não sei quantas tentativas, milhões de tentativas, né, quero saber se você faz uma fila indiana aqui pra gente, ao vivo, já vi o Bahia nem fazer muitas vezes, e eu queria ver se você faz também. Primeiramente você falou que você viu uma filazinha indiana minha, filazinha, resumindo, indianinha. Eu intimo mesmo o Brasil inteiro pra fazer fila indiana, e isso não é mentira, eu chamo mesmo o pessoal pro paredão, e já que eu tava com sono cansado, agora acordei aqui, a mesa tá aqui, nós vamos agora pra fila indiana. Agora? Noel e Bahia nem. Com todas as bolas que tiver aí, 10 bolas acho que tá bom, ou é 15 bolas, Bahia nem? O jogo é 15 bolas. Ah, então é 15, então eu sinto muito, é 15 bolas que a gente vai fazer, vai ser só em 3 caçapos, de um lado só na mesa. Vamos ver quem vai errar mais? Quem vai errar mais. Ah, esse jogo é pra quem errar mais, porque pra matar todas é difícil. É difícil, é difícil. Então, mas vamos tentar fazer sem erro, que eu sei que vocês são profissionais, e vamos descobrir quem vai pagar a janta. Vamos fazer o seguinte, vamos apostar um negocinho? Porque ontem você já pagou a janta, natural. Aí hoje você pode até escapar. Vamos descobrir. Vamos conhecer Noel nesse desafio agora, gente. Quero ver. Seguinte, galera, 15 bolas na mesa. São as 15? Perfeitamente, vocês estão vendo aí. Vocês estão assistindo de dois ângulos. Bora, Noel. Eu quero saber o seguinte, é só naquelas três caçapas de lá? Só, nas três aqui. Outra coisa que eu queria te perguntar. É sem tabela ou é com tabela? Do jeito que você conseguir. O importante é você conseguir. Quantas chances eu tenho nessa... De fazer esse negócio que você está falando aí? Tem alguma chance? Como é que é? Você tem que ir tentando até conseguir. Eu quero saber quem vai conseguir antes. Se você conseguir de primeira, parabéns. O Baíno vai tentar a vez dele. E eu faço melhor. Se você trancar, você vai de novo. Eu quero saber quem tranca quantas vezes seguidas. Após, até que ele mata umas bolas. É, eu de vez em quando faço alguma coisa. Esse aqui, o pessoal da mesinha vai estar assistindo esse vídeo assim. Putz, será que ele mata? Também, que essa casa... Também deixaram a caçapa do tamanho da melancia, né? Tá tão engraçado hoje. Que iria trancar sem tabela. Você viu? Olha aqui, ó. Eu achei que iria sem tabela. Que daí agora dá um topozinho aqui. Jogava lá no canto. Que que é isso? Que que é isso? Vamos, vamos. É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Vocês vão tentar três vezes cada um. Você tentou sua primeira, ele vai tentar a primeira dele. E agora vamos, Baianinho de Mauro na tacada. O Noel tava jogando igual o The Rocket. Pra quem não conhece, Mr. Sullivan é o homem foguete da sinuca. O Baianinho já vai usando a tabela. E aí, Noel, será que tranca, Noel? Tá, tá, pra caminhar. E o Baianinho vai fazer muita graça, né? Vai jogar certo com a tabela. Agora o Baianinho já tá custando toda limpeza de pele. Ele já, já tá com a pele limpinha. Errou! Eita! Você se enganou! Será que tá valendo? Mas eu tô do lado de cá, né? É, vale, tô do lado de cá, é verdade. Vai ter que fazer bruxaria agora. Essa você pegou até o câmera mesmo. É, pô. Por exemplo, eu tenho que fazer uma conferência. Eu não conhecia essa daí, velho. É, mas ele falou errou, eu falei acertou. É, vez do Noel. Peso, Caio. Vamos lá. Comecei, posso começar? Pode. Oxê, tudo no assolto. Mas você não pode ficar secando. É, é. Oxê. As pessoas que gravam comigo, eles já sabem. O âmbito melhor seria dali, ó. Não, não. Mas aqui é o seguinte, aqui é pressão. Você é o homem da pressão nos outros. Você tem que aguentar um pouquinho de pressão também. Eu vivi de pressão, sabe por quê? Sou o único filho do homem. Perdi meu pai com três anos de idade. Eu fui boia fria, só estudei um ano. A minha vida inteira foi pressão. Ai, galinha. Nossa, aí pegou de ferido. Quisquei fazer de novo sem tabela. Pessoal, esse é o meu defeito. Queria fazer limpeza de pele sem tabela. Você viu, velho. O negócio dele é tanta pressão que ele entrou numa pressão. Foi lembrar das infâncias dele. Das vacas magras ele foi lembrar. E tinha muita pressão e terminou pegando uma muita pressão no sul. Oi, já deu um tremelite. Já deu um piripaque do chão. Na verdade, eu não gosto de provocar o Baianin. Quanto mais eu provoco, mais ele mata as bolas. Tá bem encaminhado, né? Mas falta muita bola pra cair ainda. Muita pedra pra rolar. Aguarda bem encaminhado. É, não encaminhou bem. Xiii, será? Ah, aí bota uma pressãozinha do outro lado ali. Ficou ruim agora, né? Olha só! Ninguém quer trancar. Essa é a última tentativa, então, que a gente vai fazer das três. Depois é... Show! É a última tentativa. É agora ou nunca. Simples assim. Entendeu, Baianin? Quer dar show? Igual você vai lá com 50 negros em volta. Essa próxima é a última tentativa. Dos dois. Vou colocar até a música. Que é o seguinte. Eu não vou falar mais nada. Eu vou fazer silêncio total. Eu quero ver concentração de vocês pra trancar. Quer começar essa, Baianin? Eu vou começar essa. Ela tá com o braço quente aí? Estão encerrando a sua indiana e mandando as três caçadas de lá. Eu vou fazer silêncio total. E mandando as três caçadas de lá. E mandando as três caçadas de lá. E mandando as três caçadas de lá. Aí não valeu, tem que ser nas três passadas. Não, é assim, velho. É diagonal difícil dela ter passado aqui, ó. Uma tentativa até agora. As pessoas vão falar assim, não, mas o Baianino fez antes, aquela bola valia. Não valia porque a gente combinou que era só do lado do lado. E agora, como a gente inverteu a ordem, é a chance do Noel de trancar a parada. Se eu fizer agora, acabou. E agora eu tô reparando aqui, Noel. Difícil de fazer, né? Você tá ficando com os cabelinhos brancos, Noel. Querido, eu já tô fazendo 50 anos, você queria que eu tivesse cabelo preto? Tá no lucro de ter preto. Eu ainda tô com bastante cabelo. Dá uma estralada. Acheu, achei um... Foi falar de cabelo. Ó, falando de cabelo, você tá dando partido. Vou trazer o brinquinho. Tem que trazer o brinquinho pra ele. O brinquinho dá duas no pano pra ele. Com os cabelos. O homem tá com 50 e não tem nenhum... Não, é fazer mais. Não, amor. Muito dia. Peguei bem aí, Paulo Henrique. Pegou bem, senti firmeza, na verdade, né? Apressadinho ele. E eu não tô com a menor pressa, não. Quanto mais esse vídeo aqui ficar, mais o pessoal de casa vai gostar. Agora, eu fiz daquele jeito, vai ter mais uma chance pra você, outra pra mim. Pra nós ir jantar, que os meninos já estão com fome. Os meninos já estão... Vocês já estão se tremendo de fome. Uia! A primeira não bala, viu? Pessoal, eu sempre digo, eu sempre digo assim... Você não começa o jogo com uma premida assim, cara. Eu sempre digo assim... Eu fui fazer a 75 e errei a primeira bola. Você não pensou se eu faço agora, gente, no céu. Eba, Aninho. Não combinou, agora pode se alisar, hein? Essa vai ser boa, Aninho, se eu quiser. Essa você tá jogando poringa solto, né? Olha só, esse jogo é qualquer distração, é interessante, né? E é legal pra vocês entenderem que nós estamos fazendo... Uma coisa bem espontânea, assim, meio que de brincadeira mesmo. É, o clima é amigável aqui, no salão. Olha! Ah, já ouviu falar sobre o preço da ousadia, Noel? Não, eu já vi, sabe por quê? Porque você sabe que essa bola tá caindo lá no canto, né? Tá caindo no canto. É, não sei o que você vai... É, porque eu represento os gados do Brasil. Pra mim, essa bola não tá caindo. Assim, como eu falo pro Vinícius, bem de frente aí... No ângulo, eu vou jogar essa bola aqui. Aí você não tá errado, não tá acontecendo. E daí dá pra vocês entenderem bem o gabarito também. Hum, mesma bola que castigou o baianinho, castigou agora. Porque ele não caiu, bateu no biquinho de cá. Se batesse no biquinho de lá, ele ia cair. E se ficasse assim, ó, só que eu pedi pra você falar o negócio da caçada, agora eu vou sempre pra vela aqui pra lá. Tira o bicho de lá pra cima. Não, pode deixar também. É. Agora você vai no seu bicho. É, vambora, vambora. É nos nossos erros que nós aprendemos a jogar mais. E o outro... Eita, de novo? Meu Deus, olha o carro do sonho! Eu vou começar no 10 aqui, que parece que vai dar sorte. Sentir. Eu tô sentindo. Você sempre começa pro lado de cá. Tem algum segredo? Alguma mandinga? É do lado de jogamento. Assim como... Quando eu te digo, o carro que é 10, o carro que é esse, que é aquilo... Ah! Ixi, tô sentindo um negócio diferente. É a energia. Tô achando que agora ele... O espírito dele tá... Tá diferente, você acha? Tô achando. Tô sentindo uma energia de concentração. Quando eu fizer, eu coloco ele no compromisso, né? Coloco ele no compromisso. Vixe! Vixe Maria! E agora? Você já pensou, Bahia? Chega pra cá. Eu ainda posso fazer a filha indiana como limpeza de pé. Sim. Pode verificar em forma minha. Olha aí. Vixe! Uma filha indiana como limpeza de pé. E vou dizer mais pra te dar um revanche. Se você fizer a filha indiana próxima com limpeza de pé na mesma caçapa com tabela, você ganha de menos. Vixe! Você me ganhou. O compromisso é tudo seu e a mesa é toda sua. Tá bom, meu amigo. Tá aí. E agora? Vamos lá, mano. Agora tem a fecha. Já escapou do encabulamento ali. Já escapou do encabulamento ali. É, mas vou falar igual foi na sua vez, viu? Tô sentindo uma energia diferente agora. É, vamos se concentrar aí. Tô sentindo uma espécie de pé. Tô sentindo uma espécie de pé na mesma caçapa com limpeza de pé na mesma caçapa. Mais um giro. Aí tá bom pra você? Ó, ó. Que legal. Tá de novo. Olha aí, ó. Realmente a vantagem era muito grande, né? Porque eu já tinha feito a filha indiana, então você ficou no compromisso realmente. E fazer a filha indiana e cair de branca já era uma coisa muito difícil. Agora imagina que pra você me ganhar, você ainda tinha que cair com tabela. É quase impossível. Última vez, agora eu quero saber um outro joguinho. Não sei se vocês podem, né? Tem que ver se o contrato permite. Cada um vai dar uma tacada na filha indiana e vamos ver quem vai errar primeiro. Intercalada? Será que rola? A porra. A filha indiana. Rola, mas é a última. Fila indiana, tacada alternada. Baianinho. Baianinho já tá na presença. Pessoal, a gente vai dar o nosso máximo pra que seja um espetáculo. Nós vamos tentar fazer aqui uma fila indiana, eu, Noel e o Baianinho de Mauá. Tacadas alternadas na filha indiana. Baianinho, vou matar essa aqui que tá mais difícil. Eu vou levar pra mim pra gente matar um Coringa, tá? E parece, piada, a gente uniu duas estratégias. Nós estamos contando a história e fechamos na última bola, que é a mais difícil por último, que é o 4 aqui. A gente tem que vir logo matar essa outra. Então deixa eu ir aí, já vou correr. Eita. Ó, é o seguinte, não vale vocês ficarem tentando várias vezes e querem roubar minha janta, viu? Eu vou terminar isso aqui. Olha, eu agora digo pra você que, ó... Já não ficou tenso. Ficou assado. Tiramos aqui e tiramos ali. Fica concentrado. Como é que é, Noel? Não é cozido, é assado. Podemos até... A gente não falou a janta é secos e molhados? É, né? Que não dá pra comer aqui só, não sei, tem que tomar, né? Não, não é? Não. Tento que a gente tá ainda mais, fica mais... E agora? agora e aí 14 por 13 mas eu quero saber qual o Henrique da caixinha conversão dá o 10% ou não ele dá o 10% eu faço isso é simples e molhado e ainda tem direito a um sorvete por isso que é uma vez por ano cara toda vez que você coloca difícil toda vez que coloca difícil eu dou risada o vídeo você acha que sai uma trancada hoje o Vinicius na próxima vai normal hoje tem uma jogada tão bonita aqui para você que você vai escolher o que você quer isso vai isso aí eu tenho corinhas bastante ali né e nossa senhora linda tacada do baianinho tá louco aqui é o seguinte eu vou dar uma puxadinha para parar aqui para você fazer a limpeza de pele para que ele de lá mesmo não canse ele só baixa a câmera porque tá numa imagem linda aquela religião ali né você quer que eu pare bem de retinho ou você quer que eu pare aqui para você puxar grande aqui onde fica aí deixa deixando esses dois estilos nossa senhora nossa senhora cuidado porque essa limpeza de pele é bem bonitinha e escuta aqui o jantar ou tem um molhinho molho madeira molho madeira agora a cancha é a seguinte mesmo tem que caprichar para matar se você errar até gente vou caprichar aqui olha aí para esperar mano mesmo espera aí viu gente olha aí olha aí linda que estão juntos Noel e baianinho de Mauá numa fila indiana alternada com direito a limpeza de pele com direito a limpeza de pele espero que vocês tenham gostado quero agradecer mais uma vez ao Biscoitos Papaguai até apoiar o canal Noel Snooker e também o Mundo da Sinuca, o Baianinho fila indiana, com limpeza de pele tacadas alternadas, está aí Noel e Baianinho fizeram, faça você também manda pra gente, aí eu quero ver marca no Instagram, qual que é o Instagram de vocês? o Instagram é Noel Snooker, todas as minhas redes é Noel Snooker o canal do Youtube é Noel Snooker a nossa fanpage do Facebook é Noel Snooker e se quiser me mandar um e-mail também é noelsnooker.com tchau tchau até o próximo desafio